E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês. E esse review é um oferecimento de todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. Da Estante 42, que é uma loja maneiríssima na Tijuca e que fornece os jogos pra gente sortear entre os apoiadores. E a Turnos, que faz camisa, bolsas maneiríssimas pra você poder carregar seus jogos com segurança, porta-dado de couro, caneca. Enfim, todo mundo que ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. E se você ainda não é apoiador do Aftermath, basta entrar no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher um dos planos e se associar. Meus amigos, esse mês já vão ser 4 sorteios independente do nível que você escolher. E se você escolher o nível compadre e o nível brother, você participa de dois sorteios extras. Que vai ser um altiplano e uma bolsa pra carregar jogos da Turnos. Então vai na descrição aí embaixo, vai no PicPay, procura por Aftermath e vira apoiador do canal. Chega de papo e vamos pro jogo de hoje, ó. Terruti Wakkan. Lançado no Brasil pela Bucaneiros, do designer Daniele Taicini. Que é o mesmo que fez o Tissouken, o Viagem de Marco Polo, um monte de jogo bacana que eu gosto. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali umas 2 horas, 2 horas e pouquinho. E as mecânicas do jogo são... Alocação de trabalhadores, colecionar componentes, colocação de peças, jogadores com diferentes habilidades, movimento diário e movimento ponto a ponto. Qual é a pegada do Terruti Wakkan? Cada jogador tem seus trabalhadores e você precisa alocar eles, fazer com que eles girem em volta da pirâmide de Terruti Wakkan pra poder construí-la. E cada espaço tem uma forma diferente de você interagir com o jogo. Ou é construída a pirâmide, ou é desenvolvendo tecnologia, ou agradando os deuses, enfim, existem milhares. E qual é o bacana do jogo? Os seus trabalhadores vão evoluindo, eles vão subindo de nível, né? Que é o valor do dado que vai girando ali. Chega num momento que ele ascende aos céus como um trabalhador muito importante pra criação da pirâmide. E você vai vendo o ponto de vitória por isso. Isso é bem bacana, vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes, e explico um pouco das regras do jogo, e depois a gente volta com as considerações finais. Bem galera, isso aqui é o setup básico pra 4 jogadores. O jogo tem várias variantes pra você poder fazer setup, colocando plaquinhas novas aqui, mudando algumas coisas e tal. Tem que ler o manual pra poder ver como é que funciona. Qual é a regra básica do jogo? No seu turno, o jogador vai poder pegar um dado e mover esse dado até 3 espaços de onde ele tá. Então se eu pegar esse vermelho aqui, eu posso mover ele pra cá, pra cá ou pra cá. E dependendo de cada espaço que ele entre, tem uma regra diferente pra ser executada. Por exemplo, se o jogador preto entra com o dado dele aqui, não existe nenhuma ação principal pra você poder executar. Mas ele possui ações onde você pode locar os seus dados, né? Prender os seus dados aqui, pagar o custo e executar a ação. Ou pegar essa ficha de descoberta, que ela custa 1 cacau, você tem que pagar esse cacau pro jogo e pagar o custo em madeira que essa ficha de descoberta te dá. Essa ficha é de umas máscaras que vai te dar um set collection de pontuação no final do jogo. Quando você move pros espaços 2, 3 ou 4, você tem que respeitar as regras das ações principais de cada local desse. Então por exemplo, o jogador amarelo pegou o dado, moveu duas casas pra entrar aqui. Quando ele chega aqui, ele precisa pagar 1 de cacau pra cada dado diferente que já estiver ali. No caso, são 3 cores diferentes, inclusive a dele. Ele tem que pagar 3 de cacau pra poder botar o dado dele aqui. Quando o dado dele chegou aqui, ele vai executar a função referente a 2 dados da mesma cor, que é essa linha aqui. E com um menor valor. No caso, é um 1. Ele vai pegar uma madeira. Essa ação com dois dados permite que ele aumente em 1 o valor de um dos dados dele, que ele cuida como trabalhador no jogo. Então ele pode pegar esse dado, subir pra 2 e pegar uma madeira pro banco dele. Agora, se fosse o jogador preto, ele pagaria os 3 cacau que ele chegou aqui e realizaria a da primeira fileira, que é pegar 1 cacau e subir o dado dele em 1 valor. Vamos supor que eu tivesse chegado com um dado amarelo de valor 2 nesse espaço. Eu vou continuar pagando 3 cacau, porque eu tenho 3 cores diferentes. Eu tenho dois dados, um de valor 4, outro de valor 2. Eu vou continuar sempre resolvendo de menor valor, que no caso é o 2. Então é a linha de dois dados com a coluna de valor 2. Eu pego duas madeiras e posso pegar um dado meu, posso subir isso aqui pra 3, beleza? Ou pegar esse aqui e subir pra 5. Eu defino o que eu quero fazer. Isso se repete no 3. De acordo com o número de dados que você tiver e o valor do menor dado, você vai pegar a coluna referente com a linha do número de dados. No espaço 4, a mesma coisa. A outra ação que você pode fazer chegando nesses espaços é não fazer a ação principal, que você precisa pagar cacau pra poder fazer, e simplesmente receber cacau de acordo com o número de dados diferentes que você tem ali, mais um. Então é o mesmo esquema. Chegou aqui com o amarelo, tem 3 cores diferentes, vai receber 3 cacau, mais um cacau de bônus. Como é que funcionam as ações aqui no Alquimista? Vamos supor que o jogador azul andou duas casas pra poder chegar aqui. Você vai poder fazer a ação da linha de acordo com o número de dados que você tem aqui. Como o azul só tem um dado, ele só pode fazer da primeira linha. Se ele tivesse dois dados, ele poderia fazer da de baixo. Sendo que um dado tinha que ser de valor 4 ou de valor 5. O jogador azul vai poder escolher uma dessas tecnologias aqui. Ele tem que pagar o custo, em ouro daqui, e caso já tenha o marcador de algum jogador aqui, o jogador que já chegou primeiro ganha 3 pontos de vitória. E você tem que ficar ligado porque cada tecnologia vai te dar um bônus em determinado setor do tabuleiro. No caso dessa aqui, é um 2, no 3 ou no 4, que você vai pegar recursos a mais quando for fazer as ações lá. Aqui no setor dos nobres, quando um dado chegar aqui, então, por exemplo, o vermelho veio pra cá. Ele vai pagar duas madeiras pra retirar uma casa daqui e colocar aqui. Aqui, ele só vai poder alocar a casa de acordo com os dados que ele tiver. Então, se ele tiver dois dados, ele já pode colocar nessa segunda fileira e ganhar a pontuação referente onde ele botou a casa. Nesse caso aqui, ele ganha 5 pontos de vitória. E colocando uma casa aqui, o jogador vermelho anda aqui na trilha do céu. E estando na segunda fileira, ele pode pegar o dado dele e aumentar em um valor. Agora vamos falar do espaço 7, que é o espaço de decoração. Vamos supor que o jogador amarelo decidiu andar dois espaços pra poder parar aqui. Ele já tem um trabalhador dele aqui, então ele já pode fazer a segunda fileira aqui, que vai dar um desconto de ouro pra ele. Por quê? Você tem que pagar 3 de ouro pra pegar uma dessas peças decorativas e colocar em um desses pontos da pirâmide. Com 2, ele tem desconto. Ele precisa pagar só 2 de ouro. Ele pode pegar qualquer tile e colocar lá. Então, por exemplo, eu vou pegar esse tile aqui e colocar ele aqui. Quando eu coloco ele aqui, ele tem que ficar com a seta virada pro centro da pirâmide. E tudo que der match de figura, por exemplo, aqui, essa figura e essa figura vão ficar exatamente iguais aqui. Eu vou ganhar um ponto a mais de vitória pra cada um. Então, se eu ganhei 3 pontos de vitória, dando match em 2, eu ganho 5 pontos de vitória. E quando der match com algum dos deuses aqui, por exemplo, esse aqui é o verde, der o match aqui, o meu marcador, que é o caso amarelo, vai andar 1 na trilha desse deus. Agora, aqui na construção. O jogador preto, ele andou 2 espaços e chegou aqui na trilha da construção. Se ele só tem um trabalhador, ele só pode pegar uma plaquinha dessa pra colocar na pirâmide. Se ele tivesse 2, poderia pegar 2. Se ele tivesse 3, poderia pegar 3. Porém, ele tem que pagar o custo aqui embaixo pra poder colocar de acordo com a altura de onde ele quer botar a plaquinha. Então, por exemplo, ele quer pegar essa placa aqui, então ele vai pagar 2 pedras pra colocar aqui embaixo. Quando ele faz isso, ele coloca a placa aqui, ele ganha 1 ponto de vitória e anda 1 aqui no track de construção. E essa placa vai dar match com os 4 símbolos que estão aqui embaixo. Então, além dos pontos de vitória andarem aqui, ele vai ganhar mais 1 ponto de vitória pra cada match que ele deu. Que, no caso, foram 4 pontos de vitórias a mais. E se, por acaso, fosse de algum deus, se desse match com os de algum deus, eu andaria na trilha dos deuses também. Existe no tabuleiro espaços que possuem chaves. O que significa isso? Quando um jogador entra ali, vamos supor que o jogador azul, ele chegou e entrou aqui no espaço da chave. Nesse caso, ele paga o custo em cacau que tem aqui e sobe em um desses deuses disponíveis. Ele também pode pagar 1 de ouro pra pegar a plaquinha aqui de baixo e ganhar 4 cacau. Lembrando que esse dado só sai se o jogador abrir mão de jogar pra soltar todos os trabalhadores que ele tem. A não ser que outro trabalhador venha aqui, libere ele pra cá, pagando os custos pra poder chegar nesse espaço de adoração. Vamos supor que o jogador preto move o dado dele pra cá. Ele vai executar a função de um dado com valor 5, pegar duas pedras e tal, e ele vai pro valor de 6. Quando ele faz isso, rola a ascensão. O jogador vai perder esse dado, ele vai voltar a ter 1 e vai voltar pra cá. Porém, ele vai ganhar várias pontuações. Ele avança o marcador aqui na trilha dos mortos e pode escolher marcar 5 pontos de vitória, ganhar 5 cacaus, ou avançar um degrau em um dos templos. Se você tiver só com 3 trabalhadores, que é o caso aqui, eu vou liberar um novo trabalhador. E ele entra no palácio. E ganha 2 cacaus. O disco branco vai andar de uma maneira que uma hora ele vai encontrar aqui o disco mais escuro. Aí acontece o que a gente chama de eclipse. Se o eclipse acontecer no turno do último jogador, todo mundo vai jogar mais uma vez e depois vai ser executada a pontuação do eclipse. Se for no turno de outro jogador, termina a rodada atual e rola a pontuação. A primeira coisa que você vai fazer é olhar a pontuação disponível aqui nas casas e cada jogador vai pontuar isso aqui de acordo com quantas casas ele andou na trilha dos mortos. Então nesse caso, o jogador preto e vermelho vão ganhar 5 pontos cada. O amarelo e o azul não ganham nada. O jogador mais à frente na trilha da pirâmide ganha 4 pontos. E todos os outros jogadores, inclusive o que está na frente, ganha mais 4 pontos de vitória para cada espaço que andou. Isso no primeiro eclipse. No segundo eclipse são 3 pontos e no terceiro eclipse são 2 pontos. Essa trilha de pirâmide é reiniciada. Cada jogador deve pagar 1 cacau para cada trabalhador seu e 1 cacau adicional para cada trabalhador com 4 ou 5 de poder. Se você tiver as mascarazinhas, que são esses marcadores aqui, você também ganha pontuação por 7 collection. Se for o primeiro ou segundo eclipse, a gente vai colocar os marcadores em determinada pontuação. O marcador branco sempre volta para o início, mas o marcador mais escuro vai depender da posição dos jogadores. Num jogo com 4 jogadores, se for o primeiro eclipse, ele vem para 11. Se for o segundo eclipse, ele vai para 10. Se for o terceiro eclipse ou for colocada a última peça da pirâmide, o jogo acaba. Qual é a minha dica para quem vai jogar Terro Tio Akan pela primeira vez? Galera, eu não jogo muito bem. Eu gosto muito do jogo, mas eu não consigo jogar bem ele. Eu sempre fico no aperto por causa do cacau. Essa regra de você ter que chegar no lugar e pagar o cacau para cada dado de cor diferente que já esteja nesse lugar, isso me quebra absurdamente. Então, é um jogo que é estranho, porque eu gosto dele, mas eu não consigo me desenvolver bem nele. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte. Corre atrás da tecnologia que te dá bônus quando você pega recursos. A tecnologia que fica no espaço 1 ali, você vai nele, você pega essa tecnologia. Quando você for nas casas que vai te dar cacau, vai te dar pedra, vai te dar madeira, você vai pegar recursos extras por ter essa tecnologia. Isso é bom porque te ajuda a ter um lastro de cacau ali, a não tomar pontuação negativa. E uma coisa também que eu vejo muita gente fazendo e que dá certo e que eu ainda preciso botar isso no meu fluxo de jogo. É você prender os caras na adoração, né? Botar umas chavezinhas ali porque ali você consegue ganhar aquelas plaquinhas que te ajudam bastante durante o jogo. Então, é um jogo que eu não consigo me desenvolver bem, mas a minha dica é essa. Fica de olho no cacau e tenta prender os seus trabalhadores ali para poder ganhar uns bonos bacanas. Bem, o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota para ele é 8. É 8 porque eu não consigo degustar ele ainda da maneira que eu gostaria de degustar. Ele é um ótimo jogo, seria um jogo para 8,5 fácil, mas eu preciso jogar ele mais vezes. Se eu não me engano, eu já joguei 4 partidas dele e eu estou sempre apanhando, eu estou sempre sofrendo. E isso faz ele ser desafiador para mim, faz ele ser um bom jogo para mim, um grande jogo que eu gosto bastante. E ele ainda é 8 porque eu não consigo explorar ele o máximo possível. Eu preciso desenvolver melhor meu gameplay nele para poder subir essa nota, que provavelmente eu daria 8,5 para ele, porque é um jogo bem bacana, com visual bem legal. Os designers fizeram o T-Soaking, que é um jogo que eu gosto bastante, que é um pouco parelho ali. Tem muita gente que fala que é igual, que é a mesma coisa, mas eu discordo. O tema pode ser o mesmo, mas eu discordo. O jogo é um jogo apertado, é um jogo de cobertor curto, não dá para você fazer tudo o que você quer. Quando você vai para uma casinha, se teu amiguinho chegou antes, isso vai te dar uma pernada, você pode ficar meio desapontado porque não vai conseguir fazer, porque não tem o cacau. Mas o planejamento desse jogo, a evolução dos seus trabalhadores, saber a hora certa de passar o trabalhador de nível é fundamental, porque os trabalhadores com nível alto, eles custam mais cacau na hora de você pagar o salário. E isso pode ser prejudicial para você. Pode fazer que você não tenha cacau, porque você acabe pagando ponto de vitória por causa de não conseguir pagá-los. Então, saber a hora certa é de acelerar e passar de nível os seus trabalhadores para se livrar deles. Eles voltarem a ser em nível 1, você vai pegar menos recursos, mas você vai pagar menos cacau. Então, tem que pegar essa transiçãozinha ali acontecendo e isso faz o jogo brilhar, faz o jogo ser bem interessante de jogar. O visual dele é bem bacana, o esquema de você montar, de crescer ali a pirâmide e tal, construir o templo, isso é bem bacana. O tema dele também é bem amarrado, os lances de você fazer as adorações, de você fazer as oferendas e tal, isso é bem bacana. Eu gostei muito do Huchuakam, mas eu preciso jogá-lo mais porque a curva de aprendizado dele, para mim, é muito alta. Eu ainda não consegui entrar nesse aprendizado do jogo. Eu jogo, eu sempre passo vergonha, eu sempre fico entre os últimos ali, eu não consigo fazer o meu jogo desenvolver. Então, esse jogo virou um desafio para mim. Então, eu jogá-lo mais vezes para tentar fazer o gameplay dele funcionar melhor e ter um desempenho melhor no jogo. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o review. Se você já jogou Terro Tio Akam, coloca nos comentários o que você achou do jogo. Vamos trocar ideia, vamos bater um papo. Não esquece também de ir no PicPay, procurar pela internet e virar apoiador do canal. Esse mês vão ser seis sorteios, se você escolher ser compadre ou brother. Se você escolher ser forte abraço, você participa de quatro sorteios. Tem jogo para cacete, tem jogo para criança, tem, porque outubro, o mês da criança, já estou sorteando jogos de criança aí para você jogar com a criançada. Tem jogos mais pesadinhos, para os compadres e brothers vai ser um alt plano o jogo sorteado e uma bolsa para carregar jogos da turnos, uma bolseirada. Lá no Instagram do Aftermath, se você ainda não segue, tem foto dos jogos, tem foto da bolsa da turnos, corre lá, segue o Aftermath no Instagram para ficar sabendo de tudo também. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação, assista esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri